A gente tem muitas áreas de atuação para a nutrição materno infantil. Anota aí, nutrição materno infantil vai bombar. Sacaram? Vocês acham que a nutrição materno infantil está bombando? Não, vai bombar. Por isso que eu falo, cola em mim que é sucesso. Vai bombar. Porque as pessoas estão começando a entender. Eu palestro no Congresso dos Marombados, porque os Marombados começaram a entender que tem que cuidar dos filhos dos Marombados. Eu palestro no Congresso Internacional de Envelhecimento, porque o cara entendeu que não adianta só usar o creme. Eu tenho que cuidar dessa grávida. É por isso. E vai bombar muito. Você dentro da nutrição materno infantil, você não precisa ser generalista. Olha o quanto de áreas, sub-áreas dentro da nutrição materno infantil, só que surgiram da minha cabeça. Fertilidade, gestação, aleitamento materno. Você pode só, exclusivamente, trabalhar com gestantes, exclusivamente com quem quer engravidar, exclusivamente. Gente, quem trabalha com sono do bebê, é show. Nutricionista deveria fazer isso. Porque você vai desde suplementar essa mulher, para o bebê dela ter um sono adequado, como ensiná-la a colocar o bebê para dormir, sem atrapalhar, por exemplo, o aleitamento materno. Introdução alimentar. Seu consultório pode pôr uma placa, ela só introdução alimentar que vai dar certo. Alergias alimentares tão crescentes. Pouquíssimas referências no Brasil. Quem é referência à alergia alimentar? Seja referência nisso. Vegetarianismo, veganismo, transtornos do espectro autista. Pode separar autismo até das outras síndromes. Porque só autismo já é suficiente para você ter um consultório de muito sucesso. Depois você pode fazer um consultório só com síndrome de Down, só com todas as síndromes. Você pode trabalhar só com dificuldades alimentares, com criança atleta. Quem trabalha com criança atleta hoje? Quantas crianças atletas a gente tem? Transtornos alimentares, anorexia, bulimia, obesidade infantil. Dá um consultório cheio só de obesidade infantil. Adolescência. E aqui eu puxei um pouco para a gastronomia, por exemplo. Você ainda pode fazer a gastronomia social que você faz ou usar técnicas da gastronomia e trabalhar a gastronomia aplicada a alergias. A criança que não come a obesidade infantil. Não para por aí, não. Você pode trabalhar exclusivamente com a educação nutricional. Educação nutricional para pais de crianças alérgicas. Para casais, para criança que não come a obesidade e para capacitar cuidadores. É muita das áreas que a gente tem. Escolha seu nicho. Conheça o seu público, o que você ama fazer. Direcione a sua comunicação. Conquiste o seu público. Utilize as ferramentas do marketing digital e você vai fazer sucesso. Mas, acima de tudo, faça o que você ama e ame o que você faz. Talvez dentro da produção materna infantil existam outras coisas que você queira fazer. Então, não chegou ainda no patamar de você conseguir sobreviver fazendo aquilo que, de fato, você quer. Faça, então, de tudo um pouco, mas coloque amor nisso. E lembre da sua meta. Porque se você ficar lá reclamando, você não vai fazer sucesso. Grava essa frase. Pode tirar foto aí, gente. Eu tenho um minuto para tirar foto. Ame o que você faz e faça o que você ama. Corra atrás do que você ama, porque assim você vai fazer sucesso. Faça parcerias, crie sua identidade, manda papelaria bonita, faça material complementar. Seja plural, é curso online, é DVD, é e-book, é aula, é palestra, é consultório. É tanta coisa que você pode fazer. Não fique fazendo sempre a mesma coisa. Isso te ajuda, inclusive, na parte financeira. Tenha produtos, diversifique, faça oficinas. Mergulhe no mundo virtual. Não vai dar para fazer sucesso. Ou, talvez, depende do que significa sucesso para você. Mas, hoje, para você alcançar pessoas no mundo, é importante você estar no digital. Bill Gates falou, em alguns anos, vão existir dois tipos de empresas. As que fazem negócios pela internet e as que estão fora dos negócios. Essa é uma tendência que não tem como parar. Mas, jamais perca o olho no olho. Entra no digital, mas não perca o olho no olho. Entra no seu consultório, faz o consultório do jeito que você sonhou. Tenha uma equipe integrada. Conecte-se aos seus pacientes. Olhe nos olhos. Tenha um sistema informatizado eficiente. Faça algumas perguntas estratégicas. Quanto isso significa para você? Por que você está aqui? Onde você quer chegar? Tudo isso direciona a sua consulta. Traça metas juntas. Não assuma a responsabilidade que não são suas. Eu falo para os pais. Olha, milagre eu não faço, não, tá? Isso aí é a sua responsabilidade. Você que é a mãe dele, não sou eu, não. Não faça o que não é da sua responsabilidade. Avalie, reavalie, mude de direção. Gere transformação e resultado. Transforme clientes, fidelize, empodere o seu cliente. Faça algo diferente. Qual é o seu diferencial? Valorize-se. Cadê o Luquinha? Estamos quase lá, Luquinha. Valorize-se. Quanto da sua vida você investiu para chegar até aqui? Quanto? Sabe por que quem trabalha na opção na terra de antigo às vezes tem dificuldade de cobrar? Porque ele acha que ele está fazendo caridade. Eu faço muita caridade, que ninguém sabe. Financeira, presencial, muita. Eu faço muita filantropia. E nem saio divulgando isso, porque para mim é diferente. Ninguém sabe. Mas eu cobro pela minha hora. Quer falar comigo? Vai pagar a minha hora. Quantos anos eu estou aí? Dezesseis anos estudando, investindo em sete congressos por ano, tirando do meu dinheiro para pagar? Deixando de viajar para poder estudar? Eu tenho que me valorizar. Quanto da sua vida você investiu? Quanto tempo? Quanto dinheiro? Se você faz algo diferenciado, só você faz. Merece ser bem pago por isso. Não venda consulta. Não venda plano alimentar. Venda ferramentas para transformação. O que nós fazemos, gente, é transformador. Isso nem tem preço. Porque se eu fosse cobrar quanto eu valorizo, quanto eu mereço, você não ia poder pagar não, filho. E aí eu trouxe uma amiga minha para falar um recadinho para vocês. Aprenda também a lucrar. E vamos ver o recado aqui da minha amiga para vocês. Perguntaram a ela. Ó a carinha de espanto, Gisele. Na entrevista que bombou aí na internet em 2015, está sempre viralizando. O cara teve a ousadia de perguntar a Gisele. Ela ficou que nem eu, irritada. Eu vi que a gente é parecida mesmo. Assim também. O entrevistador estava lá e ele deu um furo. Ele, do nada, virou para ela assim. Gisele, em inglês. Você é a melhor por causa da sua aparência? Você é a melhor por causa da sua aparência? Gente, ela fez essa cara assim, tipo assim. Não acredito que esse cara está falando essa merda para mim. Ela disse o quê? De forma alguma. Não acredito nisso. Jamais. Aí ele pergunta. Então qual foi o motivo de você ser a melhor do mundo? Eu acho que pela minha personalidade. por nunca ter reclamado, sabe? Se eles disseram, Gisele... E ela falava igual tratou, tá? Nervosa. Gisele, vai lá. Você abaixa de zero. Vá com uma roupa de praia e comece a pular. Eu faço. Gisele, está 37 graus no Vale da Morte. Vai fotografar de casaco. Eu vou. Aí ele falou. Por que você age assim? Porque eu sempre quero dar o meu melhor. Se eu escolho dizer sim para algo, se alguém está confiando em mim, eu não vou desapontá-lo. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu sou uma pessoa que luda para ser o melhor que eu puder ser. Se eu for limpar o meu apartamento... Ela depois chegou e tirou onda com ele. Se eu for limpar o meu apartamento, você vai poder comer no chão. E ele deu uma risadinha sem graça, porque ele sentiu que estava lesando a brota. Pode olhar na internet. Vale a pena. Eu sou esse tipo de pessoa. Você entende o que eu estou falando? Tipo, seu babaca. Você acha que depois eu estou fazendo tudo só porque eu sou mais bonitinha que as outras? Ele disse, não, eu entendo, eu entendo. Eu entendo. Ele ficou todo sem graça. Ela disse, seja lá o que eu for fazer. Se eu usar o meu tempo para isso, eu não vou estar ali. Se eu não puder dar 100%. Gente, tempo é o que nós temos mais precisamos na nossa vida. Não desperdi seu tempo. Não desperdi seu tempo. Nada importa mais para você do que o seu tempo. Nada importa mais. O tempo não volta. É uma coisa que a gente não pega. Não é palpável. Andréia, que sucesso mesmo? Quando eu fiz essa pergunta para mim que eu estava falando que era sucesso para vocês, não tinha definido ainda o que era sucesso para mim. Fiquei estressada. Gastei uns tríneos de choro aí. Paguei lágrima. O que é sucesso para mim? O que é sucesso para mim? E aí eu fiz, vou ler para vocês aqui o que eu acho que é sucesso. A primeira coisa que veio na minha mente foi isso. Depois fui eu, ali, emocionada, lembrando quando eu tinha dois aninhos. E caiu dentro da vizinha ali. Lembrei de mim com os meus maridos, meus filhos, eu e Marina. E eu, aonde me leva, para onde eu quero chegar. Para mim, sucesso é a colheita. São os frutos. Consequência de algo que carregamos dentro de nós e que nos impulsiona a ter atitudes que dão certo. Pode ser ficar rico. Pode ser ficar rico. Mas pode ser não ter nada a ver com isso. Pode não ter nada a ver com isso. Pode ser ir longe, rodar o mundo. Mas pode ser jamais ter saído da sua cidade. Se o que te move é lindo, é forte, é poderoso e busca o bem, você terá um resultado tão incrível que fará as pessoas se atraírem a você. O bem atrai. E se você for capaz de dar o seu melhor, perseverar e tiver sabedoria, você chegará lá. E se você for capaz de dar o seu